Comissão Anticorrupção se investiga, pessoal funcionário, ida, utiliza, viatura, estado, turzogo, totobola e rarudilaran. Relaciono uso patrimônio, estado, latuernestidade e serviço, equipa conjunta nessa inspeção geral, estado, comissão anticorrupção, no comissão função pública, a laucanar, rodehal, vigilância, o anira, pessoal, funcionário, viola, regulamento, uso, viatura, estado, em vigor, sem forte medidas, rodea, aplica, sanção, turma, observação, erta, telefone, ala, ensina, turcata, carreta, governo, WhatsApp, matrícula, 06.543, ziguei, pessoal, funcionário, neutro, lisa, rodea, participa, jogo, totobola e tempo, calam, não sempre tudo trabalha na ursina e a fato em referência. Atamba, que está no adjunto, o comissário CAC, Luís Sampaio, relata, equipa conjunta, se busca, turco, investiga, pessoal, e utiliza, veículo, na turco, necessidade, não é bel processo. Lei define claro, não, que usos, veículos, estado, né, só o dia, vai interesse, que fins, estado, né, fora ursina, né, acto criminal. Vela somewhat, e na equitable penal, quando há crime de peculatura rid sculpture. A regra, ela é Mary, ela é outra, além de ser reen מ� san Ell augorte, desobediência, para outredade que o pai ta disability, digamos, seramos violação, artikel, sendo apelida, quando há crime de peculatura rid agricultural, também, e além dele, ela é uma olhada, que facilidade, sidenar até Hu б Weil, para. Antes nem, equipa conjunta fiscalização nessa Comissão Anticorrupção CAC, Comissão Função Pública, Polícia de Trânsito, resista caso uso peculado RAD, onde processa uma atua lei em vigor, onde aplica uma sanção multa para a infrator CIRAM. Rony Silva, Miguel Falutzei, para a RTTL.